Fala galera, eu sou a Poliana Viana, lutadora do UFC e agora eu também faço parte do time OnlyFans. Então aqui a gente vai poder ficar um pouco mais próximo. Você vai acompanhar meu dia a dia, meus treinos, dieta, corte de peso, cosplay, tudo com muita exclusividade pra você. Galera, minha página é aberta, a inscrição é gratuita, então já clica no link da minha bio e seja bem-vindo ao meu OnlyFans.